Estamos atravessando um turismo Aqui no navigation mostrando que nós estamos no turismo O navigation mandando nós virar pro Hidari Hidari pra quem não sabe é pra esquerda O Pai Palotsu? Ela é demandando nós virar pro Hidari Estamos indo pra Hidari Não dá pra Hidari Não dá pra Hidari Não dá pra Hidari Estamos no Jampão Estamos no Jampão Se você quer conhecer um Jampão